Quantos dias a semana tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quantos dias a semana tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Domingo, segunda-feira Terça-feira, quarta-feira Quinta-feira, sexta-feira Sábado, domingo De novo! Quantos dias a semana tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quantos dias a semana tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Domingo, segunda-feira Terça-feira, quarta-feira Quinta-feira, sexta-feira Sábado, domingo De novo! Quantos dias a semana tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quantos dias a semana tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Domingo, segunda-feira Segunda-feira, terça-feira Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sábado Domingo, domingo Segunda-feira, terça-feira Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sábado Domingo Quantos dias a semana tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Domingo 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 Domingo